E salve, galera, beleza? Voltamos com My Circus Electric. Vamos dar continuidade aqui à exploração do West End de Londres, né? E a gente usou a cápsula do tempo no final do vídeo passado, né? Vambora. Ahn, vamos levar o menino até em casa. Isso foi o certo call. Nossa. Ah, ele encontrou a mãe dele. Caramba. A gente ficou vagando até o menino encontrar a mãe. Beleza. Ahn, nossa, a personagem não upa de nível, cara. Entusiasta de circo. Galera, quem tá... Quem tá chegando agora no vídeo aí, já mete aquele like e se inscreve. E comenta. Comentário ajuda. A zero, mano. Tá de sacanagem. Já ganhei. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Só de sacanagem. A meta agora é bolinha, né? Beleza. 21. Vambora. Nós ganhamos. Mas nós pensamos que podemos fazer de novo? Bora. Chega. Valeu a pena, mano. A mulher não upa de nível, cara. Nível 7. Ah, não tá upando de nível, não. Pensei que fosse nível máximo, mas... Eu só não tava upando. Vamos lá. Vamos lutar. Essa luta tem nuvem, né? Mas não tem problema, não. Tá todo mundo nível baixo. É chuva. Tá todo mundo nível baixo. Não vou me preocupar com isso aqui, não. Eu espero que você não se preocupe. A batalha tá no 2x, né? Pra gente ir mais rápido. Acho que eu vou mandar alguém embora aqui. 49, 72. Vou mandar o marinheiro embora. Eu sou melhor do que isso aqui. Hum... Fogo de supressão. Quem trocar vai apanhar. Você está se sentindo tão grande? É que controlou o meu palhaço, velho. Ninguém apanha. Ninguém apanha. É uma sensação que está se sentindo com isso. Pufa a menina. Vai embora. Próximo turno ele vai embora. O que é que eu faço aqui? Dá um tiro no Mimico. Tá chovendo, mas eles ainda são mais fracos, né? A vida deles ainda é menor do que a nossa. O cara foi embora. Ele está indo embora. Ele está indo embora. Meu inglês é ruim. Na verdade, meu inglês é bom. Tô zoando. Ele se derrubou. Isso não é bom. Cara, vem pra frente, filha. Sai da minha cama! O que é que eu faço aqui? Tô bufar todo mundo. Na verdade, eu vou curar ela, vai. Pode deixar com a vida baixa, não. Desmotei o cara. Morre. Eu tenho tido melhores esclavos. Esse lugar de nível baixo é ótimo. Ninguém quer jogar. A gente vai conseguir pegar um sobre nível aqui bom, né? Eu acredito que isso é... ...douco. Estamos... ...3, 4 níveis acima desse lugar aqui com os personagens. E o nível que a gente vai ganhar vai ser alto. F***! Morreu. Só o XP, né? É a fama e os itens que a gente pega. Frástico, essas coisas. E dinheiro também. Grinding vai ser bom aqui. Tão muito acontecendo aqui. É, o show foi mais ou menos. Não foi tão bom, não. Podia ter sido melhor. Pro show ser melhor, a gente tem que pegar... ...mais recursos... ...pra craftar mais coisa pro show. Deixa eu ver aqui. Pra craftar essas coisas aqui, ó. Esses bônus aqui. Polofote, essas coisas. Pra poder fazer... Eu vou fazer mais uma cápsula do... ...ou não. Acho que eu não preciso fazer, não. Eu vou grindar apenas o necessário. Deixa eu ver aqui. Batalha de bar. Redução de devoção e aumento de devoção são mais eficazes. Ok. Aqui é uma batalha mental, né? Aberta no UPA de nível. Indiano no UPA de nível. Ninguém UPA de nível, mano. Caramba. Quem que eu levo aqui? Vamos botar os personagens pra fazer um espetáculo. Vamos fazer um espetáculo comum, tipo carnival. Ao invés de ficar fazendo um espetáculo complicado. Tem você. Tem o Pablo aqui. Tem a menina aqui. Deixa eu me pensar. O Robert vai lutar. Prefiro colocar ele pra lutar. Vou colocar esse cara aqui, mano. O mágico dá mais devoção. Devoção é muito importante também. Vou tirar a Dakota daqui. Cara. Não sei quem colocar. Vou colocar a Ming, vai. Vou colocar a Ming aqui e a Dakota aqui em cima. Preciso de devoção com os personagens. Talvez você... Não, você dá pouco. Talvez o palhaço... O palhaço ganha mais em cruzamento. Cara, vamos assim. Vou colocar a Funny. Vamos ver se a Funny dá bastante. A Funny dá pouquíssimo. Vem da Dakota, então. Me dá para dar uma boa chance. O personagem são muito ruins. Vamos embora. Vamos focar em XP, como sempre. Não, vamos focar em Fama. Vamos ficar o melhor aqui. Põe direitinho, senhoras e senhores! Pabllo, equipa item Equipa no Robert Aqui é o personagem picão do jogo Pabllo tinha, além dos itens que ele tava Isso aqui de redução de dano A menina do soco Vou desequipar ela Equipa Equipa nessa daqui Pra ele ignorar a defesa dos outros Ah, meu coraçãozinho Acho que tá bom, vambora Essas brigas de boteco Dão personagens fortes pra gente Talvez a gente ganhe um mágico bem forte aqui E a gente finalmente vai, sei lá, usar? Não sei Talvez a gente finalmente use o mágico Caramba, deu bastante dano Caramba, deu bastante dano Caramba Caramba, saca fogo em geral Pode embaralhar, não vai escapar do fogo Hummm No, ninguém pode nos impedir Melhor a defesa dos outros Melhor a defesa dos outros Covenção de geral Toma Porém Cur em área Toma fogo Move pra cá Vai acabar GG, mano Aê, Horácio Agora ele vai aparecer no trem a partir de agora A gente devia ter pego esse cara ali no começo O show foi na merda, né? Foi na metade Foi um show mediano Mas a gente conseguiu o que a gente queria Que era pegar álcool Vamos lá, vamos fazer outro show Os personagens não estão empando de nível, mano Tá dando muito pouco XP Essas lutas aqui Tem uma luta noturna aqui de fogo Eu vou continuar levando os mesmos personagens Não tem porque não levá-los O palhaço talvez eu leve Nível 6 Não, vou colocar pra fazer show Vou levar a menina do fogo Não, essa daqui não O indiano vai ter que ir, mano Não tem como Tem que levar tipo personagens nível baixo Não adianta Porque os personagens nível baixo Tem que ir pra upar de nível Eu poderia levar uma mulher da cobra, né? Não vale a pena A Ivone poderia ir Pra poder upar de nível Acho que não vale a pena, não Vamos continuar com os personagens que a gente tá E vamos fazer show Eu preciso de ferramenta pra upar o dormitório Vamos farmar ferramenta Alguns personagens tipo Vamos lá Vamos fazer show Esse show noturno é bom também Matinê é boa também Que dá os recursos que a gente precisa Vamos fazer uma matinê Bota o mágico aqui Bota o cara aqui Putz, ele é ruim com o mágico esse cara Pera aí Então bota a Ivone aqui Ivone aqui O palhaço aqui E a Dakota E a Dakota PG, mano Dinheiro pra caralho Bora Ladies and gentlemen Boys and girls Matinê é um ótimo show Oráculo Em você Vem a mulher da cobra Que é inútil Personagens com pouca Pouca habilidade aqui, né Pouca devoção Os demais vêm junto Eu vou guardar ferramenta Não vou Não vou mandar ninguém fazer nada, não Não vou nem atualizar aqui Porque eu quero dar upgrade nas coisas Vou guardar dinheiro Simbora, combate Esse vídeo vai ser grande, hein, galera Eu pretendo explorar um pedação desse mapa aqui Eu acho que você é doce Fazer as batalhas no 2x Pra acelerar o processo Crítico Tomou um jab Não Já mata Cura Nossa, acreditou Caramba Que isso, mano Toma dano Move pra qualquer espaço Vamos vim pra cá A gente carrega aquele socão O cara pediu ajuda, mano Os caras trolam a gente, né Vamos lá Vamos lá Ahn 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 Errado Errado não vai, né Minha filha Cura ela Nossa É muito forte Personagem forte Outro nível Aumenta a devolução de geral Minha filha O show de nível O show foi bem O show foi ok Cara, ninguém upa de nível Os caras são tipo Muito nível alto Pra ocupar de nível Ahn Vou botar pra fazer um show difícil aqui Vamos ver se a gente consegue craftar os itens aqui necessários Ah, não dá Precisa de mola Vamos criar fumaça Vai Falta ferramenta, mano Não tem nem um show que dá ferramenta, né Só uma olhada aqui Tem? Não, isso aqui é engrenagem Droga Tem um show que dá ferramenta, mano Só engrenagem Só merda Vamos comprar esse aqui Vamos colocar a mulher da cobra Vamos colocar... Pra combar com ela não tem muito personagem, né Agora que eu percebi Não sai você Vem o indiano Putz, pra combar com o indiano Só alguém tem o urso Mas que merda, hein Tá, não interessa Vem pra cá Na real não Vem Baltazar aqui Baltazar, fortão Abertura pode ser o palhaço Não, não, não Pera aí Abertura tem que ser outra pessoa É, um palhaço Tacota pode vir aqui Ela bufa os dois Apoio pode ser quem? Apoio pode ser você A Mingue Ou tem como pegar mais com mais personagens Olha, a Ivone dá bastante, hein Caramba, a Ivone é muito boa, mano Acho que eu vou tirar o Baltazar daqui de cima Vou tirar o Baltazar daqui Tentar pegar o máximo que eu conseguir aqui Ah, não deu, mano Vem cá, palhaço Palhaço vai Boa, Septimus Vambora Todo mundo ama Aí Apenas hoje Oráculo Quem é que vem? Tem você, menina do canhão Acho que os demais personagens O mágico Deixa eu ver aqui Tá tudo muito overkill, tá ligado? A gente tá, tipo, matando todo mundo muito fácil Vem o Baltazar aqui Vem o mágico aqui A Mingue pode vir Mas acho que não vale a pena Palhaço no final Não vale a pena também Acho que eu vou com esse grupo aqui de nível 6 Vamos vir aqui pegar a devoção Pronto, descansamos Pegamos a devoção Aqui tem um combate Os demais personagens, mano Não tem muito o que fazer Vamos ver se a gente consegue botar no dormitório Sei lá Tira esse item dela Tira esse item dela Devia ter um botão Que a gente tira os itens dos personagens Pra poder equipar os outros Devia ter, tipo, um botão Que a gente aperta e Sai desequipando, tá ligado? Ó, esse cara tem item equipado Mas ele não luta Eu não sei nem porque eu coloquei item nele Esse cara aqui tem um item nível Baixo do que eu preciso Manequim nível 5 aqui Vamos colocar isso aqui nele Livro de XP Livro de XP é muito bom Acho que tá bom, mano Equipando coisa nos personagens Não vai Melhorar tanto assim o combate, não Deixa eu ver Vem pra cá o Robert Vem pra cá você Vem pra cá Ming Ganhar ponto Ganhar ponto de devoção Esse cenário é diferente Nessa furadeira que eu nunca vi Vamos dar soco na mulher Que tá em terceiro aqui Hum, não pode atacar no final, é? Tá de sacanagem, né? Beleza, atordoamos o cara Que era um objetivo nosso Ufa, todo mundo Correu 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 Vai tomar, velha GG, mano Personagem foda É outro nível Atordoei de novo Não Esse negócio de reduzir a precisão da velha É muito chato, cara Embaralhar Bro, eu embaralhei todo mundo Embaralhar melhora a devoção dos personagens Mano, eu posso atacar a velha? Velha safada Me deu debuff Eu posso atacar um golpe, você sabe Troca de lugar com o palhaço, pai Bater a gente não consegue, não Eu não gosto, você Cúria Nossa senhora A idosa tá puta Correu O show foi mediano Mas conseguimos os itens bons aqui Aham, dormitório Menina que pula vai ter que dormir Coitada Apanhou pra caramba Tira daqui Tira daqui Aham Oráculo Deixa quem ficou Quando é que a gente vai poder dar upgrade no dormitório? Quando a gente tiver 400 ferramentas Aqui tem caridade Aqui tem um entusiasta do circo Vamos fazer car... Peraí Vamos levar um personagem para fazer caridade Vambora 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 Foi bom Pegamos bastante prato Qual show vale a pena? Esse daqui vale a pena Mas a gente não tem coisas para usar nesse show Peraí É, a gente tá sem lente de vidro e parafuso, né? O que a gente precisa para pegar lente de vidro e parafuso? Lente de vidro aqui Parafuso aqui Aí nesse aqui No London a gente pega bastante lente de vidro e parafuso London esse que é um showzinho merda, né? É um show bem... Bem pequeno Que é automático Automático é quase lá em cima Automático não é bom, né? Automático nunca é bom Ah, essa mulher não gosta de palhaço Se ela não gosta de palhaço Talvez a Ivone ajude Talvez a Dakota ajude Quase pegou o bônus ali, mano Aí vale a pena Será que tem como pegar o máximo? Não é possível Não, não é possível Talvez tenha como pegar o máximo aqui Quase não tem como não Droga, hein? Por pouco a gente não pegou É, daqui a pouco a gente vai conseguir Porque a gente vai recrutar um personagem forte E ele vai combar com o personagem Vamos pegar Receita, vai De vez em quando eu tenho que ficar voltando nesses espetáculos antigos Para poder conseguir pegar coisa boa Vamos embora aqui para baixo E a gente vai levar na última fileira Vamos levar a mulher da cobra, vai Não vai fazendo nada Que o melhor escolhe de apoiar a gente vai se perguntar Vamos lá Beleza Vamos lá 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 Vambora, estamos indo bem, dano elétrico, dano de água é aumentado e dano de fogo é reduzido, então sai você E vem a Ming né, a Ming dá dano elétrico Aumentar resistência a perda de devoção, a Ming usa bastante devoção Pronto, acho que tá bom né, só equipa a Ming e vambora Toque no segundo Toque no pneu Dança da cobra Eita porra Tacaram fumaça na gente Esses inimigos que tacam pólvora eles eram um problema tão grande no começo do jogo, me lembro até hoje da surra que a gente tomava O dano deles era insano O dano deles era insano O soco deles era insano Tamo quase mandando o inimigo embora Tirando a devoção dele Eu consigo mandar ele embora Eu consigo manda ele embora Visão Meu poder está desafiado Minha vil foi desafiado O dano deles estava desafiado Vamos diminuir a precisão desse merda Vou curar o palhaço Morreu Próximo turno Próximo turno ele morre Nossa senhora Caramba bateu em todo mundo Esses personagens são fortes esses caras Olha ganha muita eleição Não peraí A gente ganhou isso aqui Tá vamos lá dormitório Quem vai? Vai você que apanhou Sai do grupo Desequipa Direito né Vai palhaço também Quero todo mundo topado Não quero ninguém com a vida baixa Vai pra cá também Filha da cobra Vai pra cá também Não quero ninguém com a vida baixa Os demais personagens são o seguinte Eu até agora não consegui Precisava pra Pra poder Upar o dormitório Vamos ver se a gente tem o que é necessário Pra craftar os itens aqui Criamos isso aqui Vamos fazer de novo Um show Vou fazer a matinê Porque ela vai dar parafuso No automático a gente pega quase tudo Vou ter uma ideia aqui Mágico fica Ventríloco entra Não ventríloco não se dá bem com mágico Que merda Tá então vem aqui Ivone Palhaço Aqui E no final a gente vai ter Caramba Aqui a gente põe o final Quem compra com o Fakir Aqui Ninguém Ninguém Não O Séptimo já tá Tá corta? Nossa Tá corta Vambora Ou essa daqui Vou colocar da cota Um portão seria bom também Não seria? Aí um portão Maravilha Vambora Bom dia Bom dia Bom dia Vamos ver aqui o seguinte O que a gente faz agora Tem um joguinho de copo aqui Bota o palhaço na frente E você aqui Em segundo Dá para ir com ela em segundo E em último Dá para ir full dano Não dá? Na próxima luta Próxima luta é noturna É de fogo Na real Na real vem aqui você Na real vem aqui Não o indiano O indiano não precisa Porque o palhaço já tá curando Então peraí Tira Tira Vai no palhaço Os itens de cura Tudo no palhaço Iniciativa Não peraí Vamos colocar um item melhor nele Vai Coração Tudo Tudo no palhaço A deusa da guerra chinesa Guan Yu A gente coloca de ignorar defesa Aumenta a vida dela Pelar não apanhar No final Tô em dúvida de quem vai Sinceramente Acho que o Jenkins É o melhor Vambora Nós confiamos nos olhos Nós ganhamos o prêmio Vamos embora Isso aqui a gente ganha fácil Aí Pronto A gente pode ir pra cima Caminho secreto Rapaz XP Jogo da moeda Que estratégia Nós deveríamos usar Em desligar Nossas moedas Esta vez Quase hein Vamos ter que empurrar A moeda Do moleque Pronto Aí Recuperamos QG mano Dispositivo que aumenta o dano de fogo Olha Vamos pegar Caneta Dano de fogo aumentado Ficar aqui pro dano de fogo Mano Vambora Vambora Seu dano crítica É muito bom Nessa fase Nesse cenário É muito bom É muito bom humm Karatek Humm Humm Tô lá moveu Humm Dá pra roubar buff dos inimigos Boa Devemos recuperar com a menina Toma A velha precisa morrer Morreu Aí O show foi bom O show foi deveras bom Daqui a pouco eu consigo as ferramentas necessárias Pra ocupar o dormitório Vamos fazer um show bem topzera agora Esse daqui das feras aqui Vambora Tacota vem aqui Não sei quem colocar aqui mano O apoio Veio que não tem personagem pra fazer o apoio né Pablo vem aqui Na real não Pera aí Tem você aqui Pablo não precisa vir aqui Ivone vem aqui No apoio eu não sei quem colocar não Posso colocar um fortão Vai dar tipo O bônus mas ele é ruim com mulher de fogo né Aqui é bom A Ming seria boa não Não seria Vambora vai Um dia pra estreia Esse é um daqueles shows medianos né Não vai ser um show espetacular Upa você Upa Deixa eu ver aqui quem tá equipado com o que Tem de volta o pablo Tem de volta o pablo Tem de volta o pablo Tem luta aqui Tem baú aqui Tem baú aqui Vamos pegar o baú Que estratégia devemos usar em Slidando nossas coisinhas esta vez? Nossa Foi longe hein Aqui a moeda longe hein Aqui a moeda longe hein Pronto Vamos recuperando aos poucos Não Ganhamos Ganhamos Ah mano Por pouco hein Beleza aqui tem dano de fogo Cara caguei pro dano de fogo Vambora Armadilha de choque Diminui o dano da mulher ali Como? Aplausas E agora Feels good Don't it? Aplausas Olha o navio lá atrás, mano. Foda. Dano em área. Eu não gosto disso aqui. Não é melhor. Morreu. Droga, não morreu. Agora morreu. Hum, essas acrobatas, hein? Não morreu. Você não pode acreditar isso, todos! o baú e favor ferramentas a droga e gasolina mas não vê ferramenta é mais um combate no turno e vamos de novo vamos vir pra frente tem muita vida Use some actual magic right now A healing power of laughter Na-na-na-na Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha PUNK! What? You didn't like that? Oh my... Não é engraçado Mata atrás Não tem como curar, mano Cacete, ele quase matou o palhaço Beleza A gente veio até onde deu Deu até ferramenta a luta Um pouquinho de ferramenta pra gente O show foi mediano Poder ter sido melhor Vamos lá, Pablo Vem aqui Vem aqui você Vem aqui você Recuperar a vida dos personagens Caguei Vou recuperar a vida de ninguém não Vem aberta aqui Tem Baltazar na frente Vem aqui vai vir em segundo A mulher do soco Beleza Os demais Tem mais o que fazer, né? Espetáculo Trabalhar Hum... O que que eu posso craftar aqui? Pronto Agora dá pra fazer um espetáculo topzera Dá pra fazer um elect Esse grandão aqui Peraí Você não, né? Não é possível Ou ele Putz, agora eu tô em dúvida Tá, vem você aqui Indiano Hum... Lé da ar-cobra Vem aqui Nossa, os personagens Os principais de apoio Vai ficar ruim Agora que eu tô vendo Vai ficar bem ruim Deixa eu ver aqui Como é que a gente faz aqui Como não tem palhaço Pera, tira você Vamos tirar o velho Abertura Coloca o palhaço no meio pra bufar Ou bufa só ela Ele bufa as duas aqui Esse cara aqui bufa ela Esse cara aqui bufa muito mais Do que na quinta fileira Hum... Na primeira pode ser... A da cota? Porra da cota Tu quase preencheu o outro da cota Tá de sacanagem Porra da cota Vai a da cota mesmo Ou a gente bota o palhaço Não, vai ter que ser a da cota A cota é boa, mano Dinheiro a gente tem de sobra Acho que fama também, né Nossa, ficou no máximo O show tá no máximo agora Agora resta saber se a gente vai conseguir As recompensas no máximo dele Hum... Tá, tu vem aqui Deixa o palhaço pando de nível Caramba, mano Essa run tá recompensadora, galera Tem que equipar o Baltazar, né Com item Agora que eu percebi Muita chance de ignorar a defesa Muita a precisão dele Não, na real Na real é o seguinte Ele recupera mais vida Com efeito de cura Acho que é melhor colocar isso nele Hum... Quem tá em segundo? Essa aqui não pode errar Pronto Essa daqui não pode errar Os demais que se dane Não precisa ficar colocando nada, não Na real, pera aí A Berta precisa de bônus Agora que eu lembrei Ela tem que ter aquele bônus De acertar o cara Com redução de... Vambora Mais pra frente ali A gente vai poder esquipar um pedaço Só mandando os personagens Irem pra outro caminho Hum... Posso dar dano em área aqui Não vale a pena Dá dano no single target Pronto, move o cara Hum... Move o geral Dano em área Nossa senhora Que socão, mano Que socasso que deu na mulher Caralho Mano Mano Ae, se embora Pode focar single target Ou pode matar um personagem Vou matar Vou focar um cara só Jab Morreu A gente tá sem cura, mano Vai ter que ser porrada Porradaria Até matar alguém Atordoou o cara 92% 93% O fogo não matou ele Removeu a menina ainda, mano Move a mulher pra trás Ahn... Eu posso atordoar esse cara Esse cara tá atordoado, né Não preciso fazer de novo Mata de trás Toma Toma Aperta o ponto de nível Única personagem que importa De verdade Agora a gente pode Agora a gente pode Peitar os personagens Nível alto lá, mano A gente tá precisando Usuarem 20% Vou pegar esse aqui Pra ela, vai Nossa, agora Essa mulher mata todo mundo Essa mulher matou todo mundo Agora, mano Não tem nem o que fazer Bora Deixa o Pablo aqui Pra ele upar de nível Isso aqui também Fica aqui também Ah, acabou, mano Acabou a nossa run Pelo lugar aqui, galera Infelizmente Olha só Cacanagem, mano Cacanagem, brother O final é aqui, ó Caramba, mano Acabou 70% Não deu pra pegar tudo, não É É isso A gente agora Tem que voltar pro final Do jogo, né Ou a gente pode Sei lá Tentar derrotar esses caras Aqui Que tão tipo Tudo nível 8 Mas a gente precisaria De um grupo muito Porradeiro pra isso Eu acho que Esses grupos Que a gente tá Ainda não conseguem Ou consegue, né Bom Eu vou encerrar o vídeo Por aqui No próximo vídeo A gente Eu vou tentar derrotar Esses monarcas aqui Ou a gente só Zera o jogo De uma vez, né Capaz que eu zere O jogo de uma vez, galera Que a gente tá bem Aqui no final, né Falta tipo Uma batalha E o Big Ben Que é o final Talvez não seja O final do jogo, né Mas é muito provável Que seja Obrigado por terem assistido E falou